Todo mundo só fala na CPI da Choqueiro. Ao que tudo indica, após o recesso, os parlamentares vão se organizar para colher assinaturas para abrir a CPI. Serão investigados alguns pontos, mas o principal é a Maidin ajudou Lula na campanha eleitoral. E claro, se essa ajuda foi financiada. E o que esperar dessa possível CPI? Levantei alguns pontos aqui para tratar com você. O ponto negativo de uma CPI nessa legislatura é que a oposição não tem maioria. Vocês lembram o que aconteceu com a CPI do dia 8 de janeiro, né? Aquilo aconteceu porque a oposição não é maioria. Mas também tem uns fatores positivos e eu quero destacar dois. Com certeza você prestou atenção que a Globo, Estadão, UOL, CNN, Folha estão todos calados. Com a CPI em curso, eles serão obrigados a falar alguma coisa. Apesar de saber de que lado todos eles vão ficar. Segundo ponto é que a CPI pode aprovar quebras de sigilos bancários e telemáticos. E se os parlamentares conseguirem encontrar algo, é só ligar o ventilador, colocar na frente do vento que vai fedendo. Agora tem que ter cuidado, porque senão o governo distribui muito amor e faz dessa CPI a base para aprovar o PL da censura. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Antes, me segue aqui, comenta e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.